O Ronaldo se ovacionado agora pela Fiel Puxou pro pé direito, tentou a finta Tem perto dele ali o Douglas Fica na marcação ali no mano a mano Balançou o corpo sem mexer na bola Outra vez, aí o Amaral caiu sentado Torcedou, vai a loucura, não aconteceu nada Pelo menos no mesmo, na mesma marca de Cromano Olha o time de Corinthians, Ronaldo Tentou gerar dentro da área, justa pênalti O árbitro marca a penalidade máxima para o Corinthians O André Santos, o Moraes, todo mundo cumprimenta Agora o Triguinho dividiu, caiu, ficou no chão Contra a pá com o time do Corinthians, cai a bola com o Ronaldo Passa na direita o Fabinho, Ronaldo driblou, trouxe por dentro Deu uma pedalada, levou pro pé esquerdo, bateu pro gol Botou lá buscando o Souza, Ronaldo O Souza ajeitou pro Ronaldo, olha o drible que ele deu no zagueiro E depois teve a falta E aí teve a falta no Ronaldo, mas que toque na bola, hein? Vamos ver de novo o Maurício E aí quando ele teve E aí o Ronaldo, que já recebe por ali Mas o drible limpa a jogada Al meio vem Ronaldo, ela fez bem Ronaldo, olha como quebrou Ronaldo Compañeiros para habilitar aqui, põe o freno A pelota por atrás, de sua perna E buscou o Bruno O João perdeu pro Ronaldo Aí o Ronaldo sofre a falta Ele cai olhando pro Simão, né? Pra ver a reação do Simão Pra ver se vai pintar o cartão amarelo, se não vai Mas que a falta aconteceu, aconteceu, né? O Corinthians tá chegando na área Olha o Ronaldo com alguma liberdade Gol! Golaço! Trabalhou com o do Ronaldo no mano a mano Com o André Dias Fez a fita com o pé esquerdo Uma bomba pro gol e a defesa do Denis Elias tanto passe lá pro Ronaldo Na entrada da área Protegeu, girou bonito Foi pra dentro da área Abriu espaço, pesteu, abriu da gala E faz a defesa Dentinho Toca por dentro Ronaldo recebe, faz a fita Ronaldo, bateu pro gol Explodiu, vem cima do preto Costa Complementa a jogada do Chicão Vem aqui no Ronaldo Ronaldo, Ronaldo domina Sai pra marcação, o Ronaldo Já chamou o Léo pra fita E já ganhou Já vem cruzamento Vem a bola pra área De novo pro Defenderico Arrumou, saiu do primeiro Tentou Jogo no Ronaldo Subadeira a marcação do Eduardo Costa Ronaldo ameaça Pra um lado fez a fita O torcedor gosta Trabalha com o Douglas De novo do Ronaldo Tabelinha B Seja um sócio Ligue para a sua Essa do Hélio dos Anjos Olha o Ronaldo aí Vai já desde o dia 3 É bom tá em campo 3 dias antes É bom tá em campo E pelo jeito vai fechar mais uma rodada Como o segundo colocado Ronaldo Ligueu na frente E jogada do Ronaldo Olha o dentinho Chegou Encarou a marcação É o Marcelo Batatais Bloqueou ali o Marcelo Batatais Bem-vindo São Paulo Ronaldo Olha o Ronaldo Até que tá Rapaz Olha o Ronaldo Na área a posição do Borges Era muito à frente Da linha de zaga Quando a gente tá revendo Aí a jogada de efeito Do Ronaldo Nenhuma dúvida Vez a jogada com o Elias Lançamento pro Ronaldo Mano a mano com o Gil Tentou o corte Lindo lance Fez mais uma Finta batida Um desvio A bola vai pra fora Que jogada do Ronaldo O corte pra cima do Gil Tentou a jogada Protegeu o Juscelain Ronaldo Lindo lance individual Linda jogada Tomou a tranca Tomou o tranco Tomou a pancada Vai tomar cartão amarelo O camisa número 17 Palhas Parecia aquele Ronaldo O esconde Federico O ponen a correr E não lhe gosta Ronaldo vai A ver que faz Ronaldo a tem O enganche O enganche O enganche vai sacar A parar a zurda Ai 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 Vez a onde vai ir a buscar Allí está E ali um clip Que prepara Con O que has feito Até o momento Bem Juscelain Fez a finta Entregou No comando Boa finta Vai bater Bate Para fora O Minas Mil no chute Do Ronaldo Escandeio Se não bate A coisa Complica Que beleza Jogado do Ronaldo Ele foi com tudo A bola bateu Na mão Do jogador Mas o Ronaldo Foi lá brigar Pelo rebote Olha o toque Do Ronaldo O torcedor Vai à loucura Olha o Ronaldo Dominou Peitinho passou Ronaldo girou Bonito Foi para dentro O Ronaldo bateu Para trás Subiu Toque Bruno Agora o Ronaldo Em três lances No jogo Ele já fez mais Que o Souza No campeonato Entendeu Com todo o respeito Ao Souza A gente está falando Ganhou do primeiro Ganhou do primeiro Bateu Pintangolaço Fernanda É um rebote Fez a defesa Em dois tempos É dificílimo Para Ronaldo Nessa jogada Esse negócio De fazer gol O Ronaldo É um fora de série Mesmo Conhece um pouco Um pouco Essa jogada dele Foi maravilhosa No meio de três Esse foi o momento Boa visão do Mano Menezes Para fazer a substituição Olha o Corinthians Dentinho De Federico De Federico Para o Ronaldo Saiu do gol Bruno Gol Ronaldo Do Corinthians Ele não precisa Dar tiro Quer dizer Procurar o melhor Dois pontos Na bola Perdão Caio Douglas Para o Ronaldo Aí recebeu o Ronaldo A chance de mais um Driblou o Cássio Driblou o Ed Carlos Bateu para o gol Gol Do Corinthians Ganhou do Cássio Derrubou o Ed Carlos Bateu no contrapé De Ricardo Berna O Ronaldo Para estremecer O Pacaibu Um drible Mais um Para estufar a rede Do pé direito do Tcheco De pé direito Cruzamento para a área Quem recebeu o Ronaldo Condição legal Para fazer um golaço Para fazer um golaço Gol Do Corinthians O Corinthians vai para a Argentina Para tentar bater o martelo Olha o Ronaldo Pedalou Bateu Gol Gol Do Corinthians Ronaldo Ronaldo Número 9 O fenômeno Manoel Manoel Olha o Ronaldo Partindo para o campo de ataque Domino O Corinthians Olhou para a área Limpou Matheus Gol 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 Ronaldo Ronaldo Do Corinthians Do Corinthians O Corinthians O Campeonato Paulista Com o Ruani Nessa função Bola lançada Na direita Ronaldo Posição normal Deu o drible No triguinho Tentou por cobertura Gol Gol O laço Deu o Ronaldo Do Corinthians Um golaço Na vila O drible No triguinho Pode An الصes Pnei No tru Ór Vamos Diol Pnei Nust Pnei N Cast T pound M O O Pa Di Ba Prot Pnei Pnei prototype